E aí, Daniel Gabon falando aqui, fazendo mais um vídeo pra vocês, ensinando mais coisas sobre esse jogo chamado Minecraft. No último dia que eu fiz um vídeo, eu estava nessa casinha aqui, dentro de uma caverna, como vocês podem ver, aquela mina lá que eu fiz. Fiz uma casinha bonitinha aqui, de madeira refinada, com madeira normal. Vou ensinar a vocês como que faz uma cerca, que seria isso, fence. Primeiro você faz stick, depois de fazer stick, você coloca assim, e faz uma cerca. Uma não, duas. Quando você colocar a cerca, vai ficar assim, um pauzinho, você vai fazendo ela. Na frente da sua casa? Filha da puta! Uai, tá de dia tio! Tá ficando louco? Que parada que é essa? Que isso cara? Meu Deus! Não entendi essa não. Dá uma olhada aqui, né? Certinho. Deixa assim. Pronto, fiz uma cerca. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz o minecart e o trilho dele. Trilho você faz três aqui, três aqui, ferro e um stick no meio. Você faz dezesseis trilhos. E o minecart, você faz assim, igual um barco, só que de ferro. Fazendo isso, você faz o trilho, que seria assim, e desce pra sua mina. Tem que arrumar isso. Tem que arrumar isso. Certo. Vou ensinar vocês a fazer praca, depois também. Vou ensinar vocês a fazer placa depois, também. Lava. 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 ensinar a vocês como fazer o boost o booster aqui pra que serve o booster? se fosse um carrinho normal sem esse tal de booster ó, você ia pegar e usar ele ele não ia ter velocidade pra chegar lá em cima ia voltar certo? então com o booster não sei se é um bug do jogo alguma coisa assim você pega o trilho faz aqui do lado do seu pro seu carrinho ter contato com esse carrinho faz um pequeno caminho aqui aí você faz uma volta pra ele cair de volta no trilho ó o que que vai acontecer ele vai ir vai ir cair de volta e vai voltar pro lugar ali vai voltar mais rápido na hora assim na hora que seu carrinho tiver vindo vai fazer contato com esse carrinho e vai ir muito rápido ensinar pra vocês como que faz a placa essa aqui essa aqui placa pra você escrever você faz o cabo dela que seria isso aqui e a madeira que é a cabeça dela fez uma placa e pra vocês fazerem um relógio que mostra o dia e a noite que horas tipo que horas são você faz tudo de gold tipo a bússola só que de gold e aqui você faz um relógio clock é igual a bússola só que em vez de ferro é de ouro você faz bom é isso eu queria mostrar pra vocês até a minha próxima videoaula até mais